Quando você não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Então, para isso é bom se planejar, ter clareza do seu objetivo, saber para onde você vai, qual o caminho que você está seguindo. Mas quando nos mantemos muito rígidos em relação a esse planejamento, em relação a como que as coisas têm que ser, quando elas não acontecem, vem uma frustração. Muitas vezes colocamos expectativas demais na situação, no dia, nas pessoas ou em nós mesmos. Imagina que uma pessoa já acorda de manhã pensando na reunião que vai ter e dizendo para si mesma, eu tenho que convencer as pessoas, eu tenho que conseguir passar as minhas ideias, motivá-las, engajá-las nesse projeto. As três pessoas mais importantes têm que estar lá e tem que chegar no horário para que eu consiga fazer bem o meu trabalho. Os meus colegas têm que me incentivar, me motivar nessa hora, não podem interromper com coisas que não vão ajudar. Eu não aceito menos do que o sucesso. Quando existe tanta exigência, tem uma grande chance das coisas não darem certo. Por medo de dar errado, algumas pessoas têm uma tendência de querer controlar demais. Esse excesso de controle vem de uma insegurança de alguma coisa que pode sair diferente do que foi planejado. De onde vem essa insegurança? Será que você tem uma imagem mental das coisas dando errado? Será que não acredita que pode dar certo? Será que já teve algum trauma alguma vez na vida de algo que deu errado e, portanto, fica com essa ideia na cabeça, repetindo, achando que toda vez vai ser assim? Ou talvez essa insegurança vem porque é uma chance única na sua vida. É um momento único, uma oportunidade que, se ela passar, nunca mais vai acontecer de novo. Mas, na maioria das vezes, não é uma oportunidade única. Na maioria das vezes, essa insegurança está exagerada. Então você pode, sim, ter mais tranquilidade porque tem mil formas de acontecer que podem levar as coisas a darem certo. Mas algumas coisas precisam mesmo sair de um determinado jeito. Então, para isso, é necessário se prevenir ou ter alternativas. Então, se acabar a luz, dá para subir de escada. Se furar o pneu, tem um estepe. Se é um projeto muito importante, então, talvez, nessa etapa, você precisa ter três fornecedores entregando a mesma coisa, para garantir que, pelo menos um deles esteja totalmente ok. Se o jogador cansar, tem um outro jogador no banco de reserva. Em outras situações, não tem como se prevenir. Então, é necessário se adaptar. Quanto mais flexível, mais adaptável você for, mais fácil fica. Mais fácil encontrar alternativas, soluções, ir por outro caminho, fazer uma coisa totalmente diferente. Encontrar formas que ninguém antes havia pensado para que você encontre as soluções que você busca. Como, por exemplo, quando o mundo está passando por uma crise, ou quando está tudo de cabeça para baixo. Então, o que fazer nessas horas? Ou quando o seu caminho é interrompido? uma demissão de um emprego? Um término de relacionamento? Aí sim, é hora de rever, se adaptar e mudar. Algumas situações têm grande chance de levar a uma frustração. Quando você tem um único jeito de fazer as coisas. Quando você acha que porque no passado foi assim, então vai ser sempre assim daqui para frente. Quando você acha que as pessoas são perfeitas e exigem demais delas. Quando você não conhece ou não leva em conta suas próprias variações e os seus limites. Ou quando você tem inseguranças, medos e necessidade de controlar tudo. Para você não se frustrar mais, ter menos expectativas e se sentir mais feliz. Lembre-se que na vida tudo é uma questão de crescimento, de evolução, de aprendizado. Então, treine mais a sua flexibilidade, a sua capacidade de adaptação. Saindo da sua zona de conforto, de fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Buscando novas maneiras de fazer, novos comportamentos, novas alternativas. E lembre-se também que na vida nós buscamos sempre algo maior, algo mais importante. Algo além daquilo que é o tema do que você está fazendo. Então, por exemplo, se uma pessoa está subindo uma montanha, talvez ela quer chegar lá no topo para se sentir realizada, para sentir uma satisfação imensa, para provar para si mesma que ela consegue. Então, se ela não está podendo subir a montanha, é importante ela ter outras maneiras de se sentir realizada, de provar para si mesma que consegue, de se sentir satisfeita. Gostou do vídeo? Então compartilha com pessoas que estavam cheias de expectativa e se frustraram porque as coisas não aconteceram do jeito que elas queriam. Lembre-se também de dar um like e se inscrever aqui no canal. Até o próximo! Música 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 Música